Olha só que caso curioso que vem de Goiás. Uma vegana que trabalha como advogada foi presa acusada de estar ligada a uma organização criminosa que explora jogos ilegais. Não ficou claro se é algum bingo escondido, máquina de caça-níquel, alguma coisa desse tipo aí. Supostamente ela estaria envolvida, ela teve a prisão preventiva decretada por uma juíza lá de Goiás e ela estava presa, né? Acusada aí de ser a parte administrativa dessa quadrilha. Mas aí a defesa dessa advogada vegana que foi presa argumentou que ela passou mal na prisão e foi parar num hospital em estado grave. Essas foram as palavras da defesa pra juíza. Porque pelo fato dela ser vegana na prisão, ela estava comendo apenas cenoura e quiabo porque o sistema prisional de Goiás não tem capacidade de colocar uma alimentação vegana pra ela segundo a defesa aí dessa advogada vegana. O nome dessa advogada vegana não foi divulgado nas matérias que eu vi por aí, é Segredo de Justiça. Já o nome da juíza que mandou prender essa advogada vegana foi divulgado, o nome dela é Placidina Pires e curiosamente é a mesma juíza que mandou soltar essa advogada vegana após a defesa argumentar que ela foi parar no hospital porque não estava se alimentando bem na cadeia. A juíza entendeu que o argumento é válido e concedeu a liberdade provisória aí pra acusada. Mas o curioso é que a defesa não conseguiu provar que a detenta foi parar no hospital por conta da má alimentação. Ainda assim, a juíza disse o seguinte na sua decisão. Vou ler pra vocês aqui um trechinho. Observe que, não obstante tenham sido preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, verifico que, nesta oportunidade, a defesa técnica demonstrou que a advogada, por ser vegana, necessita de alimentação adequada, entre parênteses, entre frutas, verduras e leite integral. Calma que eu já vou chegar lá. Que não é fornecida pela unidade prisional. Eu acredito que a juíza quis dizer leite vegetal, mas ela escreveu na decisão dela leite integral. Se ela acha que realmente a vegana precisa de leite integral, ela está completamente por fora mesmo. Mas, ou pior ainda, a defesa que falou pra juíza que a detenta precisa de frutas, verduras e leite integral. Então aí estaria caracterizado uma mentira profunda. Mas, enfim, vou considerar que é leite vegetal isso aqui. Aí o texto da juíza continua. Até vou dar um pause aqui. Mas como que eles não conseguiram provar que ela está internada em estado grave? Manda alguém no hospital olhar, não é a juíza? Manda alguém lá, sei lá, um policial, ir até o hospital e ver se a pessoa está internada. Pelo menos eu não entendi isso aqui, mas enfim. Entendo que se mostra necessária a substituição da prisão preventiva da advogada por medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante da impossibilidade de o Estado fornecer a alimentação adequada de que a paciente necessita. De qualquer maneira, embora tenha uns pontos sem nó aí, tenha uma história meio estranha, me parece abrir um precedente interessante. Porque assim, não é porque a pessoa está presa que ela não tem direito a uma alimentação adequada. Eu sei que pode parecer estranho, poxa, o cara foi lá e matou alguém, ainda tem direito de escolher o que vai comer, né? É estranho mesmo. Mas já existe essa diferenciação, por exemplo, inclusive lá mesmo no sistema penitenciário de Goiás, eles alegaram que eles fazem alimentações diferentes para presos que têm diabetes, por exemplo, ou colesterol. Porque se você pega um preso lá que tem diabetes e dá só coisa com açúcar para ele, ele vai morrer em pouco tempo. E eu acredito que muita gente que está assistindo agora fala assim, é, deixa morrer, menos gasto para o Estado, né? Não é assim que funciona na prática, a gente não está na barbárie, né? Então a gente tem que garantir os direitos aí dessas pessoas. Então nessa linha de raciocínio, já que o Estado pode e deve proporcionar alimentação adequada para diabéticos, para quem tem colesterol, por exemplo, ou até para celíacos, sei lá, o Estado também deveria fornecer uma alimentação adequada também para veganos. Agora, é óbvio que eu não estou falando de produtos veganos específicos, preparações muito complexas, não. Estou falando de arroz, feijão, legumes e é por aí. E me estranhou também na história dessa advogada vegana que foi presa lá em Goiás, o fato dela comer apenas cenoura e quiabo. Segundo a defesa dela, ela estava comendo só isso, mas não tinha arroz e feijão, não tinha alface, não tinha folhas, eu achei bem estranho isso. Mas como eu disse antes, a decisão dessa juíza pode abrir um precedente interessante aí, caso você seja vegano e faça alguma coisa errada e vá preso. Me diga aí o que você acha nos comentários, porque esse é um assunto que eu sei que é polêmico, porque trata de pessoas presas e tal. Você acha que a pessoa por estar presa, ela merece uma alimentação diferenciada se ela for vegana? Sim ou não? Ou ela que coma carne lá e deixa de ser vegana? Existe esse precedente positivo que eu comentei para algum vegano que seja preso, tenha uma oportunidade de se defender, pedir uma comida diferente no futuro, mas tem um precedente também negativo, porque muitos presos podem alegar, olha, eu sou vegano aqui, não estão me dando comida, o cara virou vegano dentro da prisão, por exemplo. E aí, em defesa de qualquer prisioneiro daqui para frente, pode alegar que ele é vegano agora, e como o Estado não consegue alimentar ele, então ele tem que sair. Então, é um assunto realmente complexo, assim, não é muito simples de decidir a respeito, não. No caso dessa advogada vegana específica aí de Goiás, ela vai ter a liberdade provisória, né, ela vai sair da cadeia, mas ela vai ter que usar a tal da tornozeleira eletrônica, e vai ser acompanhada de perto, aí vai responder com essa liberdade provisória, mas acompanhada de perto pelas autoridades. Neste vídeo aqui especificamente, eu estou muito curioso para ler os comentários, então deixa aí a sua opinião, tá bom? Curta o vídeo e inscreva-se no canal também, um grande abraço, tchau!